Bom pessoal, acabamos de jogar calcário, agora ele vai se lavar. Geralmente se joga dentro da suja, vamos ver se vai ter coragem hoje, porque hoje tá frio, hein? Muita sujeira de calcário. Até na moto tá suja de calcário. Acabando de jogar, graças a Deus. Vai entrar? Tá com coragem? Tá frio, acho que tá água, hein? Acabamos de jogar o calcário. Graças a Deus. Até a moto recebeu o calcário aqui, ó. Né? Agora é minha. Agora é minha vez, lá vai. Menina, essa água tá gelada, eu vou pro chuveiro. Tá frio, mas assim é melhor gente aqui. Eu chego água gelada. Ah, não tenho coragem. Vou lá pro chuveiro. Olha a massa. É, a água pro chuveiro tá quente. Essa aí tá gelada. Meu Deus, lava seu canivete também já pra sair o... Ah, não saiu o calcário do meu cabelo? Por que será? A picanha escapou a água velha. A picanha fugiu. Capivara na água. Deve tá um dia, ela tá água. Agora o sol tá saindo. Vai entrar com a moto aí agora? Oi? A moto vai entrar ali. Tem que lavar, né? Lavar ela ali. Mas é bom lavar a cabape, né? Porque é melhor. Porque daí tira tudo, né? Enquanto acaba o moço lá... Tudo mesmo. Com o pezinho de IP. Tô esperando. Com o plantado, com o pezinho de IP. O calcário do nosso não deu, né? Mas faltou que um. Pegamos cedo eu e ela aqui, pessoal, ó. Já jogamos, até lá em cima, já jogamos 13. 13 sacos. Eu tinha jogado 6 aqui. Aí nós jogamos mais 13 sacos. Ficou mais uns 4 sacos e acabava, né? E agora não tem como comprar mais. É, só que daí eu vou comprar uma tonelada já fechada. Porque fica melhor pra eles entregarem pra nós, né? Que nós não tem como ir buscar mais. E daí, como nós vamos limpar essa pupunha mais velha, eu antes de adubar, eu quero ver se eu jogo um calcário nela também. Porque essa daí, na verdade, faz muito tempo que nós não jogamos calcário nela. As pessoas ficam perguntando pra que serve o calcário na terra, né? É verdade, é. É o outro vídeo que você postou. É verdade. Muita gente ficou perguntando por que a gente joga o calcário. O calcário, pessoal, ele é pra fazer a correção do solo, né? Tirar a acidez da terra, né? Então, normalmente, quando você vai fazer qualquer tipo de tratamento na... Eu tô olhando aquelas laranjas, olha pra aquilo lá. Cada mexerica bonita que tá lá. Tá do jeito que a sua mãe gosta, né? Já vai lá. Já, eu acho que vou lá chupar. Continua a sua explicação. Então, pessoal, quando você vai fazer um tratamento na terra, né? Claro que eu não fiz aqui, faz muito tempo que eu fiz análise de solo e não tô jogando pelo análise de solo. E sim pelo que a gente tá vendo que a terra tá precisando. Porque o certo é você fazer o análise de solo. O análise de solo é pra você tirar, pra tirar a acidez. Aí, no análise, vai especificar qual o tipo de calcário que você vai jogar, né? Eu tô jogando um calcário que eu tenho aqui, entendeu? Que ele também vai ser bom pra pupunha, porque nós já usamos ele. Então, é bem provável que a gente vai ter um bom retosado. Bem provável não, com certeza não vai ter um resultado disso daí. E outra coisa que a turma perguntou foi em relação à folha da pupunha, por cair o calcário em cima dela, né? Sinceramente, não é muito bom que caia tanto calcário em cima da folha dela. Mas como nós jogamos cedo e tá com um orvalho em cima da folha, acaba grudando um pouco, mas não é, mas não vai... Não queima, né? Não queima, não acontece de matar a planta, não. Pelo contrário, o calcário também não é tão neutro quanto parece. Na moto, por exemplo, eu carreguei na moto aqui, tá vendo? Então, na ferragem, ele enferruja. Fazer que lavar ela logo. Quando a gente tava com a caminhonete, eu me lembro que eu carreguei calcário na caminhonete, não lavei ela e ficou aquele monte de ponto de ferrugem onde já era descascado. Vamos lá ver se aquela laranja tá bom? Até eu tô achando ela bonita de longe. Apesar de ser azeda, não tá azeda. A mexerinha que olha aqui, o que tem aqui dentro que eu coloquei também. Vai comer a mexerinha com banana? Os dois. Aquela ali deve tá bem madura agora, tá do jeito que sua mãe gosta, né? É pra isso que eu penurei ali, mas o passarinho não come mais que eu. Meu senhor, ó a princesa. Eu acho que eu quero uma dessa pra comer com comida. Hum, bagunça. Tem que queimar essas folhas de coqueira. Deixa eu ir ali pra mostrar. Olha pra isso, pessoal. Nossa, é porque elas ficaram por última, elas teve tempo de crescer. Não, não é essa daqui. Olha. Essa daqui é aquela laranjinha azeda. Ó. Ah, agora por cima da banana não vai tá boa, não. Não, não fica boa. Mas só a primeira, as outras já ficam boas, já. Já limpa? É. Olha aí, pessoal. Essa aqui é aquela laranjinha mexericazinha azeda, que a turma fala que é pra fazer perfume, né? É, as meninas chamam de... Se a tua mãe chegasse logo, ela podia experimentar, né? Quer dizer, aproveitar. É verdade, viu? Ela ama essa laranja. Ela é o teu irmão, ó. Aqui em casa é só eu que aproveito essa laranja. É bom de boca cheia. Eu acho que é a tangerina, mas... Não sei se a tangerina é azeda assim, mas o gosto é mesmo o gosto do suco de tangerina que a gente compra. Bom, né? Muito bom. Eu gosto assim, ó. Deixar a boca. Bom? É estranho de bom, pessoal. Tá muito bom. Mas aí? Vamos lá. Vamos lá. Mais tarde tem mais, né? É, agora eu vou fazer almoço pra não comer. É, eu vou lavar minha bicicleta. Pra ela não enferrujar. Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, vocês viram aí eu mergulhando dentro do açúcar de lá. Depois que eu terminei de jogar o calcário, né? Não deu pra tudo. Não deu pra tudo. Faltou, acho que uns quatro, cinco sacos pra terminar lá em cima. Mas eu vou ter que comprar mais uma tonelada, uma tonelada e pouco de calcário. É, e como vocês viram em outro vídeo aí, pessoal, eu tô com muito medo que meus porcos se escapem, né? Porque o porquinho que eu marrei o pé dele, deu uma escapadinha ali, arrancou alguns pés e se eles se escaparam e tudo vai ser pior, né? Então eu vou... Eu tenho esse chiqueiro de porco aqui, ó. Esse chiqueiro aqui, ele é feito de madeira eucalipo, ó. Feito de madeira eucalipo. Então tem muita tábua boa aqui. Até acho que eu vou ter que ir lá pegar um martelo lá. Tá? Vim que vou ter que ir lá pegar um martelo. Então, pra mim arrancar algumas lascas dessa daqui, eu vou precisar de oito, de oito lascas dessa daqui, oito pranchinhas dessa daqui, pra bater duas em cada vão daquele dali, pra evitar que o porco ele force e saia lá de dentro, né? Olha, pessoal, pé de banana bonito, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Tá bonito isso aqui, ó. Bonito, bonito mesmo. Cheirinho mais de adubo aí, o bicho me envolve com uma beleza. Então é isso daí, pessoal. Agora eu vou lá buscar a marreta, porque eu vou ter que arrancar algumas coisas dessa daqui. E vocês acompanhem aí, tá bom? Vou arrumar o chiqueiro do porco lá, pra não correr o risco dele de escapar e me dar um prejuízo ainda mais nas minhas pupunhas. E andar pra trás não é bom, não. Tá bom? A verdade aqui, eu tô olhando que eu achava que essas madeiras estavam tudo fodres. Mas tem madeira aqui, igual aquelas tábuas ali, ó. Que se fosse mesmo pra fazer um chiqueiro grande, não. Mas fazer um chiqueirinho aí pra um porco só, um quadrado aí, dois por dois, dava um tamanho bom e fazia um belo chiqueiro. Porque é tudo eucalipto isso aqui. É tudo eucalipto que a gente fez naquela época, né. E ainda tem bastante madeira boa ainda. Aquele dia, eu vi que saiu aquela, tem uma guapequinha, perninha curtinha assim, ela saiu voando daqui, ó. Sempre fiz achar o ninho dela. Levar essa viga aqui, colocar na telha da área, pra não se estragar. Colocar a linha enganchada lá, só pra não perder. Mas você achou o ninho dela? É. Olha aqui, ó. Tem a linha dela, ó. Deixa, tem um jogado até aqui pra baixo. Não, acho que é os outros galinhas não. Cadê? Ah, o ninho, ó. Vinha lá em cima, ó. Deixa só um só, né. Deixa. É, é dois que tá botando, né, dois ovos diferentes, né. Já pegaram o ninho dela aqui. Eu acho que é a mesma, só que o ovo muda de cor, né. Aham. E o ovo. Nossa, ela é tão pequenininha que o ovo grande. Ela é bem pequenininha mesmo, mas essas galinhas guapeca é assim, ela é só pequena, só a perna, né. O corpo dela não. Da galinha grande. Então foi ela que botou ali na roça de pupunha, que você achou, né, que ovo é igual esse daí. Eu achava que o ninho dela era no meio da muda de pupunha ali, ó. Olha, pessoal. Dois de manhã cedo, são dois dias já com ovo em caipira na gudura. Se eu comer também, vai ser um dia só. Vai ser um dia só. Vai ser um dia só. Vou levar sempre, né, a bruxa. Não achou? Não achei. Eles carlinhos pegou ela. Pelo menos eu consegui fazer ele pegar, né? Não achou? Opa. Não achou? Não achou? Então o que eu vou fazer aqui Vai ser isso aqui O que eu quero fazer aqui É isso aqui Eu vou bater Do erri para cada vão desse aqui Para quê? Para ficar só isso aqui Porque é pneu O pneu não machuca ela Igual o arame, até fura ela Ela volta Eles ficam forçando o tempo todo E a pupunha como vocês viram É aqui do lado Se deixar uma noite que elas se soltarem O prejuízo é irreversível É verdade Falando em Carlinhos Muita gente perguntou Por que o Carlinhos não está trabalhando Comigo mais Pessoal, como vocês mesmos Vêem, eu fico me batendo Para um canto e para outro Aqui E daí a gente Mais uma vez resolveu E ele voltou lá Para aquela fazenda Primeiro que ele estava trabalhando Entendeu? Aí agora ele está trabalhando lá E eu continuo me batendo por aqui Mas quando ele está trabalhando Na roça Não mais na cidade como estava Vai dar a resposta E vamos atrás, né? Peraí, aqui eu tenho que Uma arrepiadadinha aqui Eu vou colocar aqui Vou pegar ele assim Vou pegar a marreta Vou bater esses dois Mais um pouquinho Estou com medo Com o machão Me derrachar, né? O Carlinhos também Rachar Aí, acredito que Depois dela pregada Eles não vão ficar fazendo isso aí Tá vendo? Uhum Hoje o dia termina de noite Tá bom, né? Tá Ficou bom Até bonito, ó Na verdade isso aqui Desde o comecinho Quando não é feio Está do relaxado Vou falar com o que eu trouxe Deixa eu fazer as coisas depois E depois vai fazer Só na hora do apurre Mas isso aqui Na verdade é uma coisa Que desde o início Eu pretendia fazer isso aqui Só agora que vim fazer Porque se eu não fizer O prejuízo vai ser maior, né? Ainda bem que está dando tempo Porque tem duas coisas Que não combinam Se você descuidar Se você cuidar bem, dá É plantação e criação junto É um perigo A planta está sempre em perigo, né? É Tem que tomar cuidado Galinha, a galinha mesmo Já deu um bom prejuízo para nós Em relação a Em relação às pupunhas Porque muito ela ciscou O mato para cima Ela ciscou muito Olha lá Onde está a outra galinha Do pintinho, ó Está com cinco pintinhos Que não achou lá naquele outro Claro Eu ia tirar dela Mas passou muito dia Vai ficar uma piadeira medonha aí Ah, é melhor deixar com ela mesmo Agora tem uma outra chocando ali Que daí eu vou Eu vou, quando sair os pintinhos Quero ver se eu compro mais alguns Para nós deixar no viveiro ali E criar ele na ração Aí compensa, né? Né? Vamos ver Vamos dar uma ajustadazinha nas coisas aí É uma curiosa Quer, você quer? É Pronto Tá preso aí Nunca posso pôr aqui Ficou bom, né? Ficou uma maravilha Ficou muito bom Demorou, mas saiu Ficou dentro do que eu imaginava, né? Ficou Eu vou bater um arame aqui, ó Quebrar uma coisa que me deu tanto trabalho de fazer, pessoal Ficou uma boa ideia que não valeu O coxo de pneu que eu fiz ali está muito melhor Mas valeu a experiência Valeu porque daí não faço mais, né? Tira da cabeça Ficou 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 O que é isso? desmanchei olha aí o coxo de o coxo de pneu ali ó ele é muito o coxo de pneu aqui ó é um coxo muito melhor você põe água dentro dele fica o dia todo aí a hora que você faz ele a hora você vai dar colocando comida dentro dele no dia a dia fecha essa idazinha d'água você põe água dentro dele ali fica o dia inteiro ai ai eu tirei o negócio de você fechar a porta ali ó senão você vai esquecer o que eu tô procurando é isso aqui ó a água olha você acabou praticamente um monte né ó é isso aí pessoal mais um dia graças a deus agora só lavar os pés para dormir porque já tá quase escurecendo ó tá bem tadinho hein mas valeu a pena graças a deus mais um dia de trabalho trabalhando bastante hoje né é compartilho com vocês aí com todo gosto verdade né como eu venho falando sempre alguns alguns gostam outros não gostam tanto mas aqui é assim mesmo aqui é aberto para quem gosta e não gosta né as críticas a gente também aprende né mesmo que tem pessoas às vezes eu noto ali no comentário às vezes até em outra rede social que vai lá do daqui da plataforma do youtube vai em outra rede social chega lá faz uma crítica para mim é bem-vinda qualquer tipo de crítica é bem-vinda mas eu analiso o que que acontece que às vezes as pessoas dá uma crítica não só para mim como para qualquer pessoa e a gente percebe que a pessoa não tem noção do que está falando porque porque ele acha que a realidade daqui é uma coisa muito diferente é uma coisa mais fantasiosa é uma coisa em que ele chega ele encontra uma horta pronta ele encontra já uma galinha botando ele encontra já um peixe bom de comer no tanque ele encontra já um porco no ponto bom de fazer torresmo não é assim não quando você vê a gente cortando um cacho de banana é um ano inteiro de batalha por ele para estar naquele ponto ali mas é como eu falei é a gente que se expõe que faz vídeo que posta vídeo na em qualquer rede social não sou eu como qualquer pessoa ele é aberto a esse tipo de quando de crítica né de visão das pessoas de quem entende de quem não entende né eu não tô dizendo que eu trabalho 100% do jeito certo eu trabalho do meu jeito sei que eu dou cada uma patinada tem hora aí o jeito que dá dá até eu não tenho dó de mim entendeu mas sou eu meu jeito sou meu jeito de ser e eu gosto de compartilhar isso para vocês aí do outro lado eu sei que tem gente aí do outro lado que gosta do jeito que eu sou transparente do jeito que eu me mostro ser né não me fantasia para poder postar um vídeo de forma alguma é do jeito que eu tiver é eu posto vídeo para vocês aí é a realidade sem tirar nem pôr e a minha realidade é essa daqui cuidei desse chiqueiro de porco que eu queria muito fazer isso daqui eu gosto de entrar e dentro a trava daqui ficou muito bom a de baixo eu não fiz é verdade mas é isso aí pessoal mais um dia do caipira do vale aqui mais um dia de batalha um pouquinho do que eu do que eu faço no meu dia a dia como eu falei para vocês os meus vídeos vai ser mais assim agora para que vocês aí do outro lado entenda qual a real vida da roça como se como se diz lá lá não é passa por tal coisa assim nós vamos para roça vamos mas você viu lá no canal caipira do vale que não é passa por tal coisa lá na roça e um dia que algum que tiver na cidade grande em qualquer lugar que seja que for viver na roça e que assiste nosso canal ele vai lembrar de dizer assim ó é bem que o caipira do vale falou tal coisa assim assim realmente é isso mesmo é assim as belezas as vantagens de viver na roça que é você buscar um ovo caipira no 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 ninho é você tem esses benefícios mas também tem uma sua dificuldade por isso que eu prefiro mostrar como que é a realidade mesmo desagradando algumas pessoas e mostrando os truquecão que a gente dá da vida tem hora que a gente tá sorrindo tem hora que a gente chora eu não tenho vergonha é necessário né é eu não tenho vergonha de nada disso não tá bom pessoal o vídeo de hoje foi esse daí eu espero que vocês tenham gostado que deus abençoe muito obrigado a todos até a próxima pessoal agora lavar os pés mesmo para dormir para estar nossa bagunça daqui é juntar um pouco de um pouco de traia então pessoal fica com deus